Oi turminha, tudo bem? Hoje vamos conhecer a família silábica da letra V. Vê. Que bicho é esse que vocês estão vendo aí? Vaca. Vaca. Vamos ler comigo? Vá. Vé. Vi. Vô. Vú. Repita comigo em voz alta. Coloca o dedinho em cima da letrinha. Vá. Vé. Vi. Vó. Vú. Vamos fazer uma leitura usando as iniciais V. O V está na vaca, no vestido da vizinha. Na viola e na vassoura, na vasilha da velhinha. Para esse vídeo, leia novamente a parlendinha e escreva aí no seu caderno. Em seguida, circule todas as palavrinhas iniciadas com V. Vamos formar frases? Eu vou ditar e você vai escrever. Preste bastante atenção e faça com calma. O sino da vaca. O sino da vaca. A vela é amarela. Eu toco viola. O volume do som está bom. O vulcão está ativo. Eu já estou fazendo o meu. É você. Faça o seu aí em seu caderno. Família silábica. Vá. Vê. Vi. Vô. Vú. Vá. 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 Vá vassoura, vasilha e velhinha. Vamos ler agora com bastante atenção as frases. O sino da vaca. O sino da vaca. A vela é amarela. A vela é amarela. O volume do som está bom. Última frase. O vulcão está ativo. Observe a tarefinha da tia Rose. Não se esqueça que na hora que você vai escrever, você precisa respeitar os espacinhos de uma palavra para a outra. Se você tiver dificuldade na hora da sua leitura, separe ela com um lápis da forma que eu fiz aí. Desta forma, facilita muito o momento em que você está lendo. A tarefinha da tia Rose Cleide ficou desta forma aí. Eu escrevi com letras cursiva e a letras de caixa alta, para que você possa parar o vídeo e observar e facilitar a sua leitura e a sua escrita. Espero ter ajudado vocês a concluir a sua atividade. Depois você me envia foto para eu ver como ficou a sua. Beijos, treine bastante e muito obrigada. Tchau!